Pai, Eva, pra quem quer ter um plano de saúde de cor, o que tem que fazer? Vou ligar pra gente, vai ter um plano 8223 mil. Vai solicitar a visita de um representante que vai na sua casa e vai fazer o seu plano. Pronto, você tem planos a partir de R$ 23,00. Exatamente, plano de saúde completo a partir de R$ 23,00, você tem consultas, exame, intervenção, tem entrega de guias a domicílio, tem desconto de medicamentos, isenção de pagamento em casa de desemprego, ou seja, completo. Completinho, né? Isso é bom, porque saúde não dá pra brincar mesmo. Então chega uma hora e a gente fala, tem que ter um plano de saúde, porque infelizmente as coisas acontecem, as coisas surgem, os problemas aparecem, não é? Você que já tem plano, pode mudar pro meu também. Pode mudar? Até 40% na mudança de plano, carência zero. Carência zero na mudança de plano, isso é importantíssimo também, porque não dá pra ficar sem um plano. Hoje em dia não dá, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Outra coisa que é muito bacana, que tá fazendo muito sucesso aqui no Saúde Unicor, é que eles têm o cartão afinidade. Então vamos supor, você tem o plano de saúde Unicor, aí você vai receber um cartão afinidade, aliás, dois cartões. É, você faz o plano, você indica duas pessoas, essas pessoas vão receber o cartão afinidade. E vão ter desconto na nossa rede pra procedimentos médicos e hospitalares. Então vamos passar um exemplo de preço com desconto. Olha, um hemograma no mercado custa 40 reais, você vai pagar 8,10. Uma tomografia 570, você vai pagar 240. Nossa, tem uma redução muito boa, né? Ou seja, é imperdível e não tem limitidade e não tem custo. E é bom, porque muitas vezes a gente tem um ente querido, alguma pessoa que a gente queira ajudar e não sabe de que forma. Tá aí, uma dica boa pra você também poder ajudar alguém próximo de você que precise bastante. Pode entrar em contato com o pessoal do Saúde Unicor, eles atendem todos os dias, de segunda a sábado. Tá, às 8h às 18h, na rua Dene Negrão, número 90, no segundo ano, em Itaim Bibi. Plantão telefônico é 24 horas. Liga agora pra gente, se for esse representante, ele vai na sua casa também. Telefone. 822-3000. 822-3000. Saúde Unicor. E agora.